Você já leu A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson? Esse foi o primeiro livro de sucesso desse famoso escritor escocês, também muito conhecido pela obra O Médico e o Monstro. Aqui nós acompanhamos as aventuras de um garoto chamado Jim Hawkins, que, por coincidências do destino, acabou se envolvendo numa perigosa caça ao tesouro. Para quem não sabe, esse daqui é um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil, responsável por influenciar diversas obras, especialmente trabalhos protagonizados por crianças e também livros no gênero da literatura marítima. Além disso, essa obra ajudou a moldar muito da imagem que temos hoje dos piratas, de um homem que esconde um valioso tesouro numa ilha deserta e coloca um X no mapa, da bandeira com uma caveira no meio, do pirata da perna de pau, do papagaio no ombro e por aí vai.